Oi gente, Pablo e Zira com a BND em português, trazendo para o Brasil histórias do Reddit em português. Zira, explica a todos o que é o Reddit. O Reddit é uma agregação de notícias sociais americanas e internacionais. Classificação de conteúdo da web e website de discussão. Os membros registrados enviam conteúdo para o site, como links, postagens de texto e imagens que são votados para cima ou para baixo por outros membros. As postagens são organizadas por assunto em fóruns criados pelo usuário, chamados subreddits, que abrangem uma variedade de tópicos, incluindo notícias de ciência, filmes, videogames, música, livros fitness, comida e compartilhamento de imagens. Todas as terças e quintas eu vou estar aqui contando histórias verídicas e engraçadas baseadas nos subreddits de vinganças profissionais, nucleares e insignificantes, pais intitulados, doidos do Facebook, escolhedores de esmola, entre outros. Normalmente, a cada episódio faremos entre 3 e 5 das melhores histórias da semana ou do mês, dependendo do tamanho das histórias. Hoje, vamos começar com uma história de pais intitulados. Mãe intitulada tenta roubar meu novo celular. Contexto, eu tenho o novo Galaxy S10. Então, algumas semanas atrás, fui ao restaurante no Brooklyn, Nova York, chamado Bear Burger, com uns amigos. Eu já estive lá antes e conheço um dos garções. Se você conhece os restaurantes de Nova York, saberá aqui o quão bem cheios alguns podem ser. E esse era um daqueles restaurantes. Estou esperando o meu hambúrguer, jogando no meu celular e conversando com amigos. Essa família, mãe e filho, ao nosso lado, já estava sendo muito chata, com a mãe falando alto e seu filho jogando sucrilhos em nós. Mas vou poupar a dor para o evento principal. Nesse ponto, os nossos hambúrgueres vêm e começamos a comer. Eu cometi o erro de colocar meu telefone na mesa. Bloqueado, no entanto. É aqui que começamos a nossa jornada. A mãe titulada agarra meu telefone. O meu amigo número 1, com quem estou falando, vê e grita. Ei, senhora! A mãe titulada está freneticamente tentando desbloquear o meu telefone. Eu viro para ver o que ela está fazendo. Com licença, senhorita, mas esse é o meu telefone. Não, não, não é. Volte para os seus hambúrgueres. Sim, é. Não. Você quer que eu chame a polícia? Apenas me dê o telefone e agiremos como se nada tivesse acontecido. Esse é o meu telefone. Não, não é. Nesse ponto, estamos gritando e temos a atenção de um monte de gente do restaurante. Apenas dê ele o seu maldito telefone de volta. Por que eu devo dar para essa menininha algo que é meu? Ele tentou tirar isso do meu filho? O garçom chega perto. O que está acontecendo? Essa cadela tentou roubar o meu celular. Posso ver isso? Não. Você provavelmente está tentando ajudá-la a roubá-lo. Mais uma chance. Ou vou ter que envolver a polícia. E começa a discar o seu telefone. A mãe titulada começa a tentar esconder o telefone. E o meu segundo amigo sai para chamar um policial. Tenha em mente que eu tenho uma proteção de celular bem única, que foi feita sob medida. Então, nós todos sabemos que é meu telefone. O garçom me deu pelo meu aniversário. Vários minutos de discussão seguem. A mãe titulada começa a fazer uma bagunça, jogando os pratos e até cospe nos nossos hambúrgueres. O meu segundo amigo e o policial chegam. O que está acontecendo aqui? Essa menininha tentou roubar o telefone do meu filho direto das mãos dele e apalpou. Eu só estou chocado como ela acha que poderia se safar com qualquer uma dessas acusações em um restaurante cheio de testemunhas. Isso é verdade? Não. De fato, o oposto é verdadeiro. Menos a tatear. Tem câmeras aqui? Sim. Deixe-me ligar para o meu gerente rapidamente e conseguir a permissão e a senha. A mãe titulada fica pálida e decide em seu cérebro de ervilha que nos atacar é o melhor curso de ação. Mas não é justo. E começa a esmagar os pratos e desencadeia uma tempestade de palavrões. Esse homem deve ser preso por estupro e acusações e joga a mesa para baixo. Bem, mesmo que esse jovem fez todas essas coisas, ainda assim não desculpa a mesa que você acabou de virar, ou os pratos que você quebrou, ou o barulho que você está fazendo, senhora. Ah, que porcaria. Está errada com a polícia desse país. E começa a tentar dar chute e soco em todos nós, embora pouquíssimos conseguem conectar. Depois disso, ela pega uma faca da mesa e todos nós voltamos a gritar e tentar subjulgá-la. O garçom volta, vê isso e vai atrás dela, batendo a faca da mão dela e joga ela no chão. Ah, vai se ferrar! O policial GM pede o transporte, porque ele é um policial de bicicleta. Eu ligo para os meus pais no telefone dos meus amigos, porque o meu se quebrou no incidente, e os digo o que aconteceu. O policial pergunta se um deles pode vir me buscar e se quer dar queixa. Eles dizem ok e concordam em apresentar acusações de furto, destruição de propriedade, assalto com uma arma mortal. A faca. Como ela não nos atacou com ela, isso não é tentativa de assassinato por esse motivo. A audiência será em dois dias, segunda-feira, e eu atualizarei depois. Segundo título. Mãe titulada tenta roubar o meu celular e tenta nos atacar, enquanto também destruindo o restaurante que ela estava. Desculpe se isso é muito genérico, mas eu queria postá-lo de qualquer maneira para o seu entretenimento. Definitivamente, não apenas por pontos de internet. Não, senhor, não. Não para pontos de internet em tudo. Espero que tenham gostado. Ok, gente, só para vocês saberem, esse é o tipo de histórias que nós vamos ficar olhando no Reddit em português. Esse é o mesmo tipo de história que eu faço nos Estados Unidos. E me deixe saber o que vocês acham. Se inscrevam no canal, acertem esse sininho, e eu vejo vocês toda terça e quinta, toda semana. Tenham um ótimo fim de semana e aproveitem. Tchau.